E tem destaque do futebol, Luiz Teixeira? O atacante Jô do Corinthians é punido com dois jogos de suspensão por conta da agressão no zagueiro Diego Costa do São Paulo e vai desfalcar o time de Parque São Jorge contra o Bahia na próxima quarta-feira, agora às 9h30 da noite, na Neokimica Arena Itaquera e também no jogo contra o Sport na quarta-feira da semana que vem, marcado para a Ilha do Retiro, ambos os duelos válidos pelo Campeonato Brasileiro. O Jô tinha sido enquadrado no artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que implica em agressão e seria punido de 4 a 12 jogos, mas os advogados do Corinthians conseguiram desqualificar esse artigo e passar para ato hostil no artigo 250 e, por conta disso, o Jô pegou dois jogos de suspensão.